Boa noite a todos, a todas e a todos que estão nos assistindo hoje, muito boa noite, eu sou Juliane Castro, vou primeiro conferir, como sempre, né, nesse cenário digital, vou conferir a nossa transmissão. Me digam boa noite aí, quem tá já na sala, da onde tá assistindo, se é de Maturité, se é de Natal, qual das turmas de ciências contáveis, de qual local vocês estão, e aí vocês vão falando, tem uns 30 segundozinhos de delay aqui no site, no chat, mas eu consigo já escutar vocês. Perfeito. Muito boa noite, pessoal. A noite de hoje, ela é em comemoração ao dia do contador, contadora, certo? E nós comemoramos ontem o dia, e a palestra hoje é em comemoração a esse dia. Deixa eu dar um oi aqui no site, pra quem já vai entrando no chat. Boa noite, Alana, João Tavares, Matheus, Matheus, já contava as 11, ô Matheus, tudo bem? Vão dizendo quem tá por aí, e lembrando, essa palestra vale como atividade complementar de vocês, e lá no início, a faculdade deixa uma lista de frequência no chat, pra que vocês recebam certificação. Então, clica nessa lista, deixa seu nomezinho, pra receber o certificado, tá? Sem isso, e assistir até o final, não consegue. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um evento da faculdade do Massiste Baturité. Vão deixando aí, como eu disse pra vocês, de onde vocês estão assistindo esse evento, e de que turma vocês são, certo? E nessa noite, estaremos comemorando o dia do contador, da contadora, esse profissional que, através das demonstrações contábeis e outras expertise das ciências contábeis, está lado a lado com o desenvolvimento econômico e social do mundo. Na data do dia 22 de setembro, no Brasil, marcou-se o início do curso de ciências contábeis, em 1945, pela Universidade Federal de Minas Gerais, ficando assim conhecido como o dia do bacharel em ciências contábeis. O curso foi regulamentado pelo Decreto-Lei 7.988, pelo atual presidente, na época, lógico, Getúlio Vargas. De lá pra cá, as ciências contábeis evoluiu a passos largos, acompanhando aí as previsibilidades, é um tabaníba, né? Acompanhando aí as previsibilidades do futuro e a certeza de viver um presente em construção coletiva e muito criativa, que nós contadores temos que ser realmente muito criativos. A cada pessoa física e jurídica, seja ela pública ou privada, temos em protagonismo um contador ou uma contadora ali do ladinho dessa pessoa. E a esses super-heróis e heroínas, os nossos alunos também, futuros contadores e contadoras que nos assistem, é de coração que a FMB deseja o parabéns por esse dia e a gratidão pelo dia do contador também, esse profissional tão essencial. Antes de iniciarmos, eu queria passar pra vocês um videozinho rápido, tá? Que foi feito pelo Conselho Regional de Contabilidade, parabenizando aí esse dia do contador. O vídeo ficou tão legal, com a participação também do nosso diretor. Eu vou abrir aqui pra vocês, só um minutinho, vou me retirar da tela e acrescentar o vídeo. Parabéns, parabéns, eu te conto a você. Olá contador, olá contadora. Olá, sou a professora Marta Chaves, presidente da comissão de ensino acadêmico, do Conselho Regional de Contabilidade, Vindo aqui para parabenizar e reconhecer o papel de todos os meus colegas, contadoras e contadoras pelo seu dia. Também parabenizar todos os alunos, todos os acadêmicos do curso de Ciências Contadas que tomaram a sábia decisão de seguir nessa profissão que é tão importante para a economia de qualquer país. Parabéns, tudo de bom pra vocês. Olá contador, olá contadora, olá futuro contador e futura contadora. Meu nome é Alexandra Siebra, eu sou coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza e eu tô aqui para te parabenizar. Dia 22 de setembro é o dia do contador, o dia desse profissional que tem sido cada vez mais demandado pelo mercado. Somos muitos, precisamos atender a essa sociedade que demanda tanto de informações e esclarecimentos para que possam garantir os seus negócios, a continuidade e o sucesso. Portanto, você escolheu a profissão certa, você tá no lugar certo. Ofereça aos seus clientes, aos seus tomadores de serviço, informações no que se refere a controle patrimonial, apuração de resultado, mas principalmente, gera informação para a tomada de decisão. Sucesso, parabéns e contem com a gente. Olá, todos. Aqui é Samuel Edcastelo, profissional da contabilidade e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Estado de Fortaleza. Desejo a todos um feliz dia para o profissional de contabilidade e o dia do contador. Sabemos a importância do mesmo para a sociedade, para as empresas, para as pessoas físicas, para o governo. Então, percebemos da nossa importância e de a gente fazer a diferença na sociedade. Para os alunos, receberem e acreditem que vocês estão na melhor das profissões. Um feliz dia do contador. Olá, eu sou o Ivo e não sou representante aqui da Universidade Unicef do Mar. Venho trazer para vocês os nossos sinceros parabéns para vocês que trabalham nessa área de contabilidade, numa área incrível, onde vocês resolvem problemas para a gente, que a gente acha que seria impossível resolver, né? Mas vocês trazem aí essa solução para a gente. Quero também dizer que vocês possam se sentir orgulhosos dessa área incrível. Ó, vocês são incríveis e essenciais para as nossas vidas. Parabéns a todos vocês. Aqui vai o nosso abraço para todos os contadores. Olá, pessoal. Sou o professor José Corrêa, da Uninação de Maracanã U. Sou coordenador do curso de contabilidade, passando aqui para parabenizar você por esse dia 22, dia do contador. Queria dizer que você não é coadjuvante nesse filme. Você é o ator principal. Sem você, as empresas ficam sem norte financeiro. Cuida dos custos, alinha os processos, cria um relatório. E esse relatório faz com que tomem-se decisões mais assertivas, fazendo com que as organizações permaneçam vivas. Então, nesse dia 22, comemora o seu dia. Parabéns e sucesso. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Renato Souza, contador e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Uninação Parangaba. Venho aqui parabenizar. Um feliz dia do contador a todos os profissionais, estudantes, professores dessa arte maravilhosa. Tá bom? Então, quero deixar aqui meus parabéns e um forte abraço. Olá, contabilistas e futuros contabilistas. Sou o professor Lourenço da Mata, aqui da Faculdade CDL, superintendente. Estou passando aqui para desejar um feliz dia do contador, nesse dia 22 de setembro. Comemora-se o dia do contabilista. Então, a importância desse profissional para as empresas e para o mercado de trabalho é de sua importância. Então, parabéns e continuem desenvolvendo novas tecnologias para que as empresas consigam tomar as suas decisões de forma correta. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Milton Jarbas. Atualmente, estou coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da Universidade Federal do Cariri. Estou mandando esse vídeo para parabenizar todos os contadores e todos os futuros contadores que possam exercer a profissão de forma reta, de forma ética e de uma maneira bem humana. Então, é isso. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Sou a professora Daniela Aires, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Cearense. Estou aqui hoje para parabenizar todos os colegas, profissionais e estudantes dessa profissão tão essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sou a professora Ana Flávia Chaves e quero parabenizar a todos nós, educadores da área contábil e também a todos os profissionais de contabilidade pelo dia do contador. Olá, eu quero aqui passar para parabenizar a todos os contadores, homens e mulheres que fazem a diferença em uma empresa. Eu, como empresário, eu digo uma coisa. Se existe uma peça fundamental para o sucesso da empresa, é um contador. Então, eu quero aqui, através da Faculdade de Marcius Batreité, parabenizar a todos os contadores que fazem a diferença no mundo empresarial do Brasil. Feliz Dia dos Contadores! Olá, sou o professor José Viana, reitor da Estácio Ceará. Tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles dias especiais. Hoje é o dia da minha profissão. 22 de setembro, dia dedicado aos contadores e contadoras. Profissional indispensável no desenvolvimento de uma sociedade sustentável, façamos sempre desta data um movimento de reconhecimento da nossa valiosa contribuição na construção de uma sociedade mais justa e de oportunidades para todos. Parabéns a todos os contadores e contadoras. Forte abraço! Olá a todos! Eu sou Juliano Nogueira, contador e professor do Centro Universitário Inta Unita, aqui em Sobral, no Ceará. Professor do curso de Ciências Contáveis. Estou passando aqui para desejar a todos vocês, contadores e futuros contadores, um feliz dia do contador. Deixo o meu recado aqui, parabenizando a todos os contadores e futuros contadores. Um abraço a todos! Vocês viram aí quantos protagonistas, homens e mulheres que fazem a nossa contabilidade? Dando parabéns pelo nosso dia. Foram os empresários também que apareceram aí falando que a contabilidade é extremamente essencial, que não veem as suas empresas, seus negócios sem nenhum contador ali do ladinho. Quantos protagonistas, né? Então, deixando aqui mais acertado ainda que vocês acertaram na escolha de fazer contabilidade. Vamos avançar mais sobre essa nossa ciência tão amada. E hoje, na data de hoje, vamos falar sobre tecnologia. Para falar um pouquinho desse cenário digital contábil, nós convidamos ele. E aí já fica a nossa gratidão de coração aqui, por estar abraçando a nossa família FMB e vindo falar sobre contabilidade digital. Ele, o professor Erivan, ele que é empresário contábil, CEO e sócio da Contábil Prime, vice-presidente da Comissão de Contabilidade para Infoprodutos e Negócios Digitais do CRC. É especialista também em gestão financeira para empresas digitais. Então, quem tiver aquela sua empresa digital, fica nessa palestra, porque o cara entende do assunto. Formação em contabilidade estratégica e consultoria financeira, capacitação de controlador de infoprodutos e contabilidade online. Seja muito bem-vindo, professor Erivan, a nossa FMB. Deixa eu botar o professor aqui. Seja bem-vindo. Olá, muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a Juliane pela oportunidade, pela Faculdade Maciça do Batorité. Com certeza vai ser uma noite agraciada para todas as pessoas, todos os estudantes de contabilidade, porque vocês estão na profissão correta, a profissão que realmente te dá toda a sabedoria e satisfação mesmo em realizações profissionais. É, sim. Professor, eu vou acrescentar o seu slide aqui, para a gente conversar, esse bate-papo. Perfeito. Então, o professor Erivan disse que eu não saio deste hotel e ainda vou participar aqui com ele. Tá, João, é muito tranquilo. Pessoal, eu queria realmente parabenizar a todos os contadores pela data especial de ontem, né? Então, assim, é um momento de muita felicidade, porque hoje todos os contadores estão cada vez mais unidos para um propósito maior, que é um propósito pensado justamente na prosperidade dos clientes, porque antigamente ainda existia aquela parte de cada escritório, né, no seu quadrado, e hoje não, os contadores estão de braços abertos. Nós temos praticamente em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, várias palestras, várias mentorias, vários eventos. Então, mostra esse momento como está. O momento realmente dos profissionais abraçarem essa causa para uma troca de conhecimento, né? E o conhecimento, ele é tudo, né, na nossa vida, né? Eu falo muito que hoje a contabilidade é baseada mais na parte do português, naquela interpretação da legislação e tudo, justamente porque você vai conseguir coletar as informações. Então, eu quero agradecer a presença de todos e vamos transbordar nessa transformação contábil. E com certeza você vai sair daqui com pelo menos uma semente plantada no seu coração para gerar novas ideias, né? Se hoje você é estudante de contabilidade, trabalha no escritório, ou pensa realmente ser empreendedor contábil, essa é a oportunidade. Porque há 10 anos atrás eu estive como vocês, né, sentado na cadeira estudando, e eu já tinha um propósito em mente que era ser empreendedor contábil. Então, vamos compartilhar um pouco da minha experiência, né? A professora Juliane já adiantou algumas coisas do meu escritório de contabilidade e da minha vivência do dia a dia para agregar valor na vida de vocês. Então, eu sou Eris Van Souza, sou sócio da Contabil Prime, sou especialista em negócios digitais. O que seria negócios digitais? São empresas que têm um determinado tipo de produto e serviço e conseguem, né, obter receitas através da internet, tá certo? Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Contabilidade para Infoprodutos e Negócios Digitais. Esse ano agora de 2022, nosso presidente do CRC Ceará, o Felipe Guerra, ele abriu várias comissões. Então, assim, cada comissão tem a comissão do cooperativismo, comissão da auditoria, da perícia, justamente é uma forma de fortalecer os contadores, até para dar um direcionamento, para dar um suporte maior em caso de dúvidas e tudo. Então, é um momento realmente de muito avanço para a nossa contabilidade, para o nosso conselho. Hoje, no cenário digital contábil, eu vou abordar com vocês a parte da tecnologia. Hoje, como a tecnologia pode agregar valor à sua vida? Nós percebemos que há quatro anos atrás mudou a forma de consumo das pessoas. Hoje, praticamente, para você comprar ali a sua geladeira, a sua televisão, o seu micro-ondas, você não precisa necessariamente ir para uma loja física. Você, com seu celular na mão, consegue obter aquele tão sonhado produto que você deseja. Então, a tecnologia praticamente já está em todas as casas. A gente tem um percentual bem menor de pessoas que não têm esse acesso. E foi nessa forma que alguns contadores perceberam a oportunidade de mercado, uma oportunidade de conseguir novos clientes, está certo? Então, eu vou abordar esse Oceano Azul, que é um oceano novo. Praticamente, nós temos aí oito anos, seis anos de contabilidade digital, de contadores que estão especializando nessa área. Vou abordar temas muito interessantes, como os escritórios virtuais, certificação digital. E, por último, vou deixar a cereja do bolo, com a contabilidade para negócios digitais. Uma contabilidade que vai unir muita tecnologia, vai unir sistemas de automatizações, vai unir sistema em nuvens. Então, tudo isso pode ser transformador e você pode utilizar no seu dia a dia, no seu escritório. Lembrando que, se você trabalha como estagiário ou analista em algum escritório de contabilidade, já pode começar a estudar e levar para o seu gestor as oportunidades que nós temos no mercado. Então, vamos embarcar nessa nova aventura, está certo? Nesse novo parecer com relação à contabilidade digital, esse novo cenário. Vou falar um pouco sobre a parte de escritórios virtuais. O que seria considerador de escritórios virtuais? É aquele estabelecimento destinado à prestação de serviço administrativo para pessoas físicas ou jurídicas, ou profissionais liberais que mantêm o domicílio ou estejam sediados no município. Vale ressaltar que, anteriormente, se você é um profissional autônomo, ou então, se você é um engenheiro, um prestador de serviço, que trabalha na parte de representação comercial, é corretor de imóveis, para você constituir a sua empresa anteriormente, você teria que alugar um espaço, solicitar o contrato de locação, e muitas vezes era um desperdício para os empresários, porque a maior parte desses empresários passam o dia na rua mesmo, na captação de clientes. Então, o escritório virtual veio justamente para poder auxiliar esses empreendedores, essas pessoas que não precisam de um espaço físico. Então, alguns municípios já têm uma legislação própria para escritório virtual, então é bom você procurar a legislação municipal, onde você está estabelecido na sua cidade, para entender quais são as prerrogativas em relação a isso aí. Então, esse estabelecimento consegue fornecer o domicílio fiscal dele, que é o endereço dele, para outras empresas se estabelecerem. É muito interessante, é muito vantajoso para o empresário, porque gera uma economia grandiosa mesmo na vida dele. Ao invés dele ter ali um espaço com gasto de energia, gasto com água, gasto com telefonia, gasto com o espaço físico, ele só faz somente um contrato de domicílio fiscal, que é justamente isso, é um endereço, domicílio fiscal é um endereço fornecido pelo escritório virtual a esses usuários. E como é que fica essa situação? Se você pretende realmente, numa situação real aqui, se eu sou empresário, eu tenho ali a minha construtora, então tenho a minha empresa de locação, pretendo constituir o meu CNPJ, eu me desloco até um escritório virtual e solicito o contrato de domicílio. Mediante essa posse ali do IPTU e desse contrato, eu levo ao contador, o contador fazer todo o processo na junta comercial e na receita federal. Então, esse é um processo bem dinâmico. Verifica como realmente pode ser feito totalmente digital. Hoje, eu fico em Fortaleza, eu atendo clientes em São Paulo, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, e o escritório virtual deles é em Fortaleza. Então, para você ver que a distância não é impeditiva. Na tecnologia, nessa nova era, é quebra de barreiras, não existe essa parte de gestão demográfica, onde você está. É importante justamente isso. A tecnologia vem a favor das pessoas. Então, o escritório virtual, ele foi criado justamente para isso, para servir de apoio administrativo, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. E um ponto bem interessante também, que muitas prefeituras já estão liberando de forma mais ágil, é com relação ao alvará de funcionamento. Porque o escritório virtual, como toda empresa, a partir do momento da constituição do seu CNPJ, já tem que fazer o registro no alvará de funcionamento para dar sequência no andamento da empresa. Então, é muito interessante. E qual foi a prerrogativa que alguns municípios utilizam? Que para ser constituído um escritório virtual, ela só pode ter somente uma atividade econômica no cartão CNPJ principal, que são serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Vocês que são estudantes de contabilidade, e alguns contadores também, onde eu faço para pesquisar essa atividade econômica? Nós temos o site do CONCLA, que é ligado ao IBGE. Então, qualquer atividade econômica que você queira saber, basta ir no site do CONCLA e pesquisar lá. Comércio varejista de vestuário de roupas, serviço de engenharia, tudo é feito através do CONCLA e do IBGE. E para os escritórios virtuais, esse KINAI em específico, que é o 8211-300, ele veio justamente para poder validar. Porque o CAORC, como alguns chamam, é justamente isso. Ele vai dar um suporte administrativo para as empresas. E dessa forma, também ele tem algumas obrigações, referente ao seu usuário, algumas obrigações referentes aos seus clientes. Que é oferecer serviços de recepção, de pessoas, documentos, mensagens e encomendas. Porque no CAORC, vamos imaginar que você tem um espaço lá, geralmente é um espaço de quatro, cinco salas, mais ou menos, e você vai ter uma recepção, uma pessoa ali na recepção trabalhando, justamente para receber as correspondências. Porque a partir do momento que você constitui o CNPJ, no CAORC, no escritório virtual, é banco, cartão de crédito, às vezes é um cliente seu, manda correspondência diretamente para o escritório virtual. E ele faz todo o manejo, faz toda a separação. Então, requer justamente isso, disponibilizar uma pessoa para fazer esse atendimento telefônico, uma pessoa para ficar no horário comercial, seria de funcionamento também, porque muitas vezes os correios vão lá fazer a questão da entrega, da correspondência, tudo isso para manter um bom serviço ao cliente. Então, o fato também de obrigação do escritório virtual, é após ele conceder o contrato de domicílio fiscal, que é que fosse o contrato de prestação de serviço, o contador e a empresa têm que fornecer ao escritório virtual o cartão CNPJ da empresa, o contrato social e também o alvará de funcionamento, porque, querendo ou não, tem a fiscalização constante por parte da prefeitura, para saber se aquela atividade, se aquela empresa está ativa, está nos conformes da legislação municipal. Então, sempre no domicílio fiscal, é solicitada após a abertura do CNPJ, o alvará de funcionamento e o contrato social, justamente para ela poder ter essa sequência de documentação guardada em caso de alguma fiscalização posterior. Vamos supor que o seu cliente prestou serviço a outra pessoa de outro município, e de alguma forma ela foi lesada, de alguma forma ela não entregou o serviço. Se ocorre alguma fiscalização, mediante a prefeitura, a Cefaz, eles podem se dirigir até o escritório virtual para solicitar aquela documentação da empresa, o documento de constituição. E também, dessa mesma forma, que o call work, os escritórios virtuais, tem as suas obrigações, nós temos os deveres também, deveres como usuários do escritório virtual. A primeira informação é se inscrever no município, para obter o alvará de funcionamento, então o contador fica responsável por essa inscrição municipal, que nós chamamos, para as empresas que são prestadoras de serviço, é importante a inscrição municipal para emitir as suas notas, e para as empresas que são de comércio, ter a inscrição estadual para emitir a nota fiscal de venda do seu produto. Então, após a constituição da empresa, após terem registrado o seu cartão CNPJ, o contador, então o sócio responsável, tem que apresentar ao call work essas informações de cartão CNPJ ou ao teatro constitutivos. E, porventura, posteriormente, passou seis meses a um ano, se ocorrer algum destrato em relação a essa situação, não. Eu, empresário, resolvi realmente baixar a minha empresa, ou então eu resolvi mudar o endereço. Aí, após o registro dessas informações na junta comercial, ou de baixa da empresa, ou de realmente mudança de endereço, ela tem que levar esse comprovante, o cartão CNPJ para o call work, para o domicílio fiscal, para justamente poder dar baixa no sistema deles. Então, eles têm um controle com relação a isso aí. E um fator também muito positivo para o mercado, principalmente para os contadores, são as empresas de comércio. Por que que acontece? Antes, a Cefaz não liberava atividade de comércio para o call work, para o domicílio fiscal. Então, assim, era um custo a mais para o empresário, porque o empresário teria que fazer a alocação do espaço, teria que guardar o estoque dele nesse estabelecimento, teria que comprar a questão do módulo fiscal. Então, tudo isso era uma despesa muito alta para quem está iniciando o negócio. E a Cefaz, ela veio, através da Instrução Normativa 46-2021, fazer essa concessão de inscrição estadual para essas empresas, para as atividades econômicas que constituem comércio. Então, foi um fator muito positivo mesmo para os empresários, nesse sentido. Mas, assim como a Cefaz dá o bônus, ele quer o controle também com relação a essa concessão da inscrição estadual. A empresa que, se fizer necessário, dentro do call work lá, que mantiver o contrato de prestação de serviço, ela deve estar regulamentada no ISS, então, ela deve ter o seu cadastro na prefeitura, e os contribuintes que tiverem a solicitação de inscrição estadual, têm que colocar no próprio contrato social uma cláusula, informando onde é que vai ser a guarda do estoque. Se a guarda do estoque vai ser na sua residência, ou se vai ficar em determinado espaço dentro do escritório virtual. Então, é meio que obrigatório, essa questão dessa cláusula, informando onde é que vai ter a movimentação de estoque. Justamente por conta disso, se ocorrer alguma fiscalização posterior, a Cefaz sabe onde é que está movimentando a mercadoria. Porque hoje, praticamente, depois eu vou abordar mais à frente, no mercado de marketplace, quem aqui não comprou no Shopee, no Mercado Livre, a Cefaz realmente precisa ter esse controle de estoque. Então, justamente, eles pedem que você coloque no contrato social essa informação da guarda da mercadoria. Então, assim, um fator importante para a monetização do escritório virtual, vou até mostrar para vocês uma forma que também dá para algumas pessoas já começarem, dependendo do planejamento que você fizer, é com relação aos ganhos. Para você ter noção, hoje, dá para o contador, tanto o estante de contabilidade, dá para obter receita com esse domicílio fiscal. O que é necessário? É um planejamento. Então, vamos supor que você tem investimento ali com aluguel, o espaço, com os móveis, com a TV, de R$4.000, aí você faz, ao longo prazo, em quatro, cinco meses, uma projeção de venda de domicílios fiscais, quantas empresas, quantas pessoas você consegue alcançar para obter aquele investimento. Então, vamos supor, hoje, aqui em Fortaleza, um domicílio fiscal, ele está custando entre R$69,90 até R$1.500 por mês, dependendo do plano adquirido do cliente. Então, Erisvan, o que é justamente o escritório virtual? O escritório virtual, ele é uma sessão do domicílio fiscal a outras empresas. ele está cedendo o seu espaço para outros empresários, pessoas físicas, constituírem o seu negócio a nível de receita federal, a nível de junta comercial. Então, essa é uma estrutura de um escritório virtual e de um caô. Você tem ali um espaço de recepção, onde a moça vai ficar. Você também tem um espaço ali, vocês perceberam, a gente tem essas cadeiras, são de cabines mesmo, que você pode alugar. Ah, se tem um empresário que está aqui na minha região é um advogado. O advogado vem fazer um serviço na minha cidade, mas ele precisa reunir com o cliente dele. Por que não ele alugar o meu espaço durante três, quatro horas? Então, assim, um espaço desse já custa praticamente entre 200 e 250 reais. É uma forma de você obter um ganho a mais. Então, para quem pensa em montar o seu próprio escritório virtual, qual é o primeiro passo? Constituir o seu CNPJ. Constituir o seu CNPJ com o Código de Atividade Econômica, com serviços administrativos, e fazer a alocação do espaço. Porque quando você vai constituir um CNPJ, você tem que saber se aquele atividade econômica é compatível com o IPTU, se a prefeitura libera para você fazer isso. Então, vamos usar várias formas de você monetizar. Você depois pode fazer umas redes sociais também, referente ao seu caô, pode fazer uma página de vendas, pode anunciar através do Google, pode anunciar através do Facebook, pode fazer panfletagem na sua cidade, oferecendo esse espaço. Porque hoje, com o escritório virtual, ele funciona mais como um hub de negócios também, onde você pode reunir vários empreendedores digitais para uma finalidade de um negócio. Então, você pode chamar os seus amigos, vamos convidar aqui os amigos para a gente poder, né, utilizar o espaço, porque no escritório virtual, você também pode compartilhar salas. Se você tiver cinco salas lá disponível e tiver três IPTU, como se por cada sala tiver um IPTU separado, você pode alugar esse espaço para a empresa que queira ter o local fixo. Então, hoje em Fortaleza funciona dessa forma. Não só eu vou vender, eu vou alugar meu domicílio fiscal por aquele valor de R$69 a R$100, mas como eu posso alugar a sala como um todo para quem quer ser mensalista. Então, se você quer alugar todo o espaço como mensalista ali, você pode fazer um contrato de prestação de serviço. E o mais bacana, interessante, é que é uma receita recorrente, assim como a contabilidade. É tanto que é aquela receita garantida. Porque vamos imaginar, quanto maior o tempo que o cliente vai permanecer ativo, a empresa dele na Receita Federal, maior a sua receita que vai obter com aquele cliente. Porque você vai estar atrelado ao seu contrato de domicílio fiscal com ele. Então, é muito interessante isso aí. Hoje, para você ter noção, aqui na minha empresa que é a Contábil Prime, eu também tenho um escritório virtual. Eu constituí um CNPJ, faz escritório virtual, e o meu escritório faz parte do próprio domicílio fiscal. Então, todos os meus clientes que eu atendo, tanto do estado do Ceará como fora do estado, eu trago para o meu domicílio fiscal. Vai me gerar uma renda ali recorrente mensal de R$2.000, R$3.000 fora a contabilidade. Então, que bacana. Você pode transformar o seu escritório virtual num roubo de negócio realmente. Nós chamamos de upsell, que é você ter um negócio e ter várias ramificações abaixo dele. Várias ramificações que vai te gerar renda, que vai te gerar dinheiro. E hoje, como a tecnologia está muito forte, é bem positivo, Juliane, com relação a essa parte. Claro. O pessoal não pergunta no site, no chat, pergunta, viu? Pergunta aí no chat aqui que eu jogo a pergunta. Me perguntaram aqui no meu privado, me perguntam no chat, perguntam no meu celular que é mais difícil. Se precisa desmembrar IPT1 para fazer isso, para dividir dentro do caô que é essa despesa de IPT1, como é que funciona, Elidão? Pronto, tranquilo. Anteriormente, nós temos duas situações com relação à parte do escritório virtual. Nós temos as empresas que são prestadoras de serviço, aí você pode alugar, vamos por um espaço comercial e ter apenas um IPTU e fazer a alocação para quantos CNPJs você quiser, a alocação do espaço. E a Cefaz, através da instituição normativa, ela não solicitou mais o desmembramento do IPTU, porque anteriormente, se você fosse colocar uma atividade de comércio no caô, a Cefaz não aceitava, porque teria que ter um IPTU exclusivo para ela. E muitos caôs, a gente sabe que não tem três fatos IPTU disponível. Ele só tem aquele IPTU porque dá um trabalho, dá um pouquinho de trabalho desmembrar na prefeitura. Então, com essa nova era, essa nova atualização da instituição normativa, a Cefaz aceita você colocar várias atividades de comércio, mas, portanto, que esteja alguns prerrogativos também. É até interessante verificar na instituição normativa que o limite de faturamento com a empresa de comércio está dentro do escritório virtual é de até 240 mil reais. E algumas atividades também não são permitidas, atividades ligadas à indústria, atividades ligadas a essa parte de armas de fogo. Então, assim, é interessante verificar quais são as possibilidades. Por exemplo, se for uma empresa do lucro presumido ou lucro real, a Cefaz não aceita, não libera a inscrição estadual para essas atividades se for lucro real ou lucro presumido, esse tipo de tributação. Se o Erisvan já tem uma empresa constituída que tem inscrição estadual for constituir uma segunda empresa, também eles não aceitam dentro do escritório virtual. Então, assim, dentro desse negócio tem várias ramificações. Mas se aquele PJ tinha mesmo ali que tem um faturamento de 150 mil, 200 mil por mês e tem atividade de comércio, aí eu posso ceder o espaço para ele de domicílio fiscal. Ou se eu tiver uma sala também desmembrada, eu posso alugar ele por completo, né? Então, essa é a estrutura que funciona do escritório virtual. E mais à frente também, eu vou informar um novo ramo de negócio que você pode agregar ao seu escritório virtual. Então, assim, nessa parte do domicílio fiscal é interessante justamente por isso. Você ter aquela receita recorrente em relação a isso aí. Então, eu vou fazer o fechamento agora referente a essa parte de escritórios virtuais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui no chat, né? Que a Juliane vai passando aqui para mim para a gente poder avançar. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Vamos avançando. Joia. Pronto. Eu vou falar agora sobre certificação digital. Então, a certificação digital, ela veio praticamente para revolucionar o mercado com relação com relação a parte de deslocamento, com relação a parte de segurança nas informações. E o que é, eles, uma certificação digital? Ela é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa de forma digitalmente, eletrônica. Cada cidadão brasileiro tem o seu CPF. Então, assim, o que foi criado? Foi criado para as empresas essa identidade eletrônica que é a certificação digital. porque ela confere os documentos assinados digitalmente com sede o mesmo valor jurídico da assinatura manuscrita. Então, vamos imaginar que eu fechei aqui um negócio, comprei uma casa da Juliane. A Juliane falou, eles vão, você precisa vir até a minha cidade para poder assinar o documento de prestação de serviço, assinar o documento de compra e venda. Imaginou aí o deslocamento que eu tenho que sair da minha cidade até a cidade da Juliane para fazer essa assinatura. E hoje não. Hoje, com a certificação digital, eu faço, Juliane, me passa aí no meu WhatsApp o contrato de compra e venda. Ela me passa, eu assino eletronicamente e devolvo e pronto. Está feito. Então, vamos imaginar redução no risco de fraude porque a Juliane tem como conferir se aquele documento que eu assinei eletronicamente ele tem validade dentro do sistema, maior credibilidade porque vai estar registrado lá na assinatura eletrônica o meu CPF, a data que eu assinei, o meu nome completo, eliminação na burocracia porque vamos imaginar que a Juliane ia imprimir o contrato de compra e venda sem páginas. O trabalho que ela ia ter para imprimir tudo. Então, sim. Não, fala que nós somos tecnológicos, né? Isso é um... Tempo é dinheiro hoje, né? É, exatamente, exatamente. Então, não tem limites. Vamos imaginar que tudo isso veio para crevar barreiras praticamente. Hoje, até os cartórios já estão assinando todos os contratos eletronicamente na junta comercial. Se eu contador... Então, o cartório, ele é autentica, porque tem a chamada quando você faz fisicamente a sua assinatura, tem aquela questão, né? Assinei um contrato, por exemplo, de compra ou alguma coisa assim. O cartório, ele é autentica aquela tua assinatura. Quando é digitalmente, hoje o cartório é autentica a tua assinatura digital também? Pronto. O cartório, ele tem algumas particularidades e exceções com relação a isso aí. Na parte de venda de veículos, né? Venda de veículos não é permitida essa parte de assinatura eletronicamente. E na parte também de valores, né? Às vezes, você vai ali ter um contrato de confissão de dívida, de valores, de empréstimo e tudo, ele não faz essa autenticação digital. Mas todo o trâmite de abertura de empresa é tudo registrado pela central. Pela central. Então, eu contador pego ali a minha associação, registro o contrato todo digitalmente e ele consegue conferir. Outra forma também é com relação à parte do próprio assinatura de compra e venda também de alguns imóveis, né? Às vezes, você tem ali o herdeiro que está fora do estado, o Calor que manda um link para eles e com certificado digital ele assina esse contrato digitalmente e o cartório já recebe o próprio retorno no e-mail. Então, essa é a facilidade com relação à parte da certificação digital, né? Ela veio de grande valor. Se você perceber, depois vocês vão abrir um PDF que vocês têm no seu computador. Do lado esquerdo do PDF tem a informação ferramentas. Quando você clica em ferramentas, ele tem a opção lá embaixo de certificação digital. Então, ele vai abrir lá uma chavezinha para você solicitar no seu computador, né? Depois que você baixa o arquivo do seu computador, solicitar a sua assinatura eletrônica. Então, depois vocês façam o teste para verificar, é bem bacana com relação a isso aí. Hoje, praticamente, referente à junta comercial, não tem obstáculo. Eu consigo abrir uma empresa no Rio de Janeiro, consigo abrir uma empresa agora no Rio de Janeiro praticamente dois dias. Por quê? Por conta do certificado digital. Porque antigamente precisava o empresário assinar o documento, direitinho e não. Hoje é tudo certificado digital. O ponto inicial para a abertura de empresa é a solicitação do certificado digital justamente por conta do acesso à junta comercial. Então, assim, vamos para a monetização. Lembra que eu comentei sobre como você ganhar dinheiro com o seu escritório virtual? Agora, como você ganhar dinheiro com a certificação digital? O primeiro ponto é a questão do programa de parcerias. Se você é estudante de contabilidade e o seu escritório hoje não tem, não fornece ao teu cliente o certificado digital, então, assim, você está perdendo dinheiro. Seu escritório está deixando de receber uma boa receita mensal referente a isso aí. Então, todos os escritórios de contabilidade hoje praticamente fornecem um certificado digital ao cliente, né? Fazem essa questão de venda. Primeiro que aproxima. Vamos imaginar que o cliente está precisando daquela visita e tudo. E o contador, ele tem a posse da informação. O certificado mais comum utilizado hoje no Brasil são dois, que é o A1, pessoa física, e o A1, pessoa jurídica, que é um arquivo digital, que não precisa ter nenhum pendrive e nenhuma placa ligada a ele, que é um leitor, porque hoje nós temos vários tipos de certificado digital. Então, hoje, já está liberado também a certificação digital por videoconferência. Então, olha que bacana. O contador abriu, fez o certificado digital hoje do cliente, 23 de setembro. Ele sabe que aquele certificado digital tem validade de um ano, então vai vencer dia 23 de setembro de 2023. Quando for no próximo ano, se ele tiver um controle ali ou através de planilha, através do sistema, ele mesmo comunica ao cliente dele que o certificado dele digital está vencendo. Então, é uma forma de ter uma receita recorrente para o escritório de contabilidade também. Mensalmente, eu faço em torno de 10 a 20 certificados digitais aqui para o escritório. Então, como funciona hoje a questão de parcerias? Hoje, nós temos várias certificadoras no Brasil, no Ceará também. Nós temos aqui em Fortaleza, a Ceará, a certificação, a Certil, e eles têm um programa de indicação premiada. Se o escritório de contabilidade não forneço o certificado digital para o meu cliente, eu vou indicar para a certificadora. Qual certificadora? Esse aqui é o meu cliente, está precisando de um certificado a uma pessoa jurídica. E a certificadora vai a parte de todo o processo. Hoje, nós temos, se o cliente não quiser por videoconferência, ele pode ter atendimento presencial. A certificadora manda o cliente através do motoqueiro até o... manda o seu agente através do motoqueiro até o cliente. Então, feito isso aí, eles pagam uma comissão de 10 a 15% sobre o valor do certificado digital. Então, vamos imaginar hoje com o certificado pessoa física, que é aquela que é ligada ao CPF, custa R$130, e a pessoa jurídica R$230, o contador, a pessoa que está indicando, pode ganhar de 10 a 15% nesse sistema de parceria. E outra forma também de você estar vendendo o certificado diretamente ao seu cliente é se tornando um agente de registro. O agente de registro, ele é aquele profissional habilitado para executar o processo de emissão do certificado digital. Você faz um curso, você faz um treinamento, está certo? Bem rigoroso mesmo com relação a isso aí, porque você é responsável por toda a documentação, são vários requisitos lá que você preenche, você tem que emitir as folhas escorridas, fecha criminal, todas as certidões que tem no mercado também, tudo. Não pode ter o nome no SPC nem no Serasa, porque vai dar credibilidade ao órgão. É você que vai estar liberando, vai fazer aquele certificado digital para o cliente, porque acima disso aí, tem um órgão que faz a sua competência. Então, tem duas formas de você vender o certificado digital, ou na parte de parceria, na indicação premiada, ou você se tornar um agente de registro. Para a gente que registra a diferença também da parceria, porque eu consigo comprar o certificado digital com um determinado valor e vender o preço de mercado. Geralmente, um PCU físico está custando aí a R$78, eu consigo vender a R$130, R$140. Então, vamos nessa vasta oportunidade da certificação digital. você pode atender o cliente de forma online, por videoconferência, ou de forma presencial também. Então, olha que bacana, você economiza gasolina, economiza deslocamento, e é bem prático com relação a isso aí. Até através do próprio celular, o cliente consegue fazer o certificado digital dele. Então, você percebe como está mudando, como a tecnologia está a favor cada vez mais do contador, porque até os órgãos de fiscalização, CFAS, Junta Comercial, os SPED da vida, os auditores só ficam sentados na mesa deles. Eles mal fazem visita. Por quê? Porque os robôs da CFAS, toda a tecnologia, já entrega a informação completa para os auditores. Então, nós contadores, vocês que são estudantes de contabilidade, tem que já ficar antenado com relação a isso aí para você colocar em prática no seu escritório. Você que está estagiando, você que está já no nível de analista, buscar essa oportunidade da tecnologia para dentro do seu escritório. para você ter noção hoje, até antecipando porque a minha fala mais lá na frente, para emitir uma nota fiscal, dependendo do volume de vendas do cliente, a gente utiliza um robô que faz transmissões automáticas, está entendendo? Ele já puxa o XML ali, já importa, já envia o Simples Nacional de forma automática, então, assim, vai ganhar agilidade. O certificado digital é tudo com relação a essa questão, é bem inovador, é uma contabilidade inovadora em relação ao mercado. tranquilo, Juliane? Ficou alguma dúvida em relação a essa parte? Nada, eu estou acompanhando aqui. Bacana. Então, agora, nós já passamos por as duas etapas, a etapa inicial, que foi justamente essa do domicílio fiscal, escritório virtual, e passamos à etapa da certificação digital. Então, nós vamos para a melhor etapa agora que existe no mundo, contabilidade digital. Então, aqui, quem já ouviu falar em marketing digital? Marketing de influenciadores digitais, nós temos aí o Louvão de Pedreiro, nós temos vários influenciadores, Tiago Negro, na contabilidade também, vou deixar no final do slide, quem são meus grandes influenciadores na contabilidade. Então, assim, é um oceano azul, a contabilidade digital para o marketing digital. Então, eles vão, hoje, o que é uma contabilidade digital? É um escritório que utiliza a tecnologia para aprimoramento do seu serviço. Com a contabilidade digital, nós conseguimos otimização dos processos, poder de escala e recorrência. Por que eu falo isso? Questão de poder de escala e recorrência. Hoje, eu utilizo aqui no escritório um sistema que faz o quê? O gerenciamento de tarefa da atividade dos meus colaboradores. Então, hoje, eu não preciso estar no escritório para saber o que eles estão fazendo, porque eu tenho um aplicativo da Contável Prime, que eu seleciono lá, colaborador tal, quais são as tarefas que ele tem que fazer? É encerramento do ISS? É simples nacional? Eu consigo ter todo esse controle. Então, vai aí a parte da tecnologia, XML. Eu não preciso mais estar solicitando todo mês o cliente, aí o XML das notas fiscais de venda, dos prestadores de serviço, por quê? Eu tenho um robô que faz essa função. Então, vamos imaginar no poder de escala, quanto mais a tecnologia está dentro do seu escritório, maior é o seu poder de escala em relação a novos clientes, porque vamos imaginar hoje, o que fortalece o nosso escritório é a recorrência, porque vamos imaginar se você consegue colocar em todo mês cinco a seis clientes por mês, em determinado período de ano, você vai ter 60 clientes, então o seu poder de escala com o uso da tecnologia é bem maior. Então, hoje, se você está aí no seu escritório de contabilidade, trabalhando no dia a dia, o que é que a pessoa tem que fazer? Fazer as formas, fazer o serviço bem feito de uma maneira mais rápida e eficiente, concorda? Então, para você ter esses três pilares aí, eficiência, agilidade e, com certeza, a forma dos processos corretos, com a tecnologia vai te agregar bastante, porque vamos imaginar que você passava ali dez minutos para emitir cinco notas fiscais do teu cliente. se você implementar um sistema que emite de forma automática, você praticamente não vai ter trabalho nenhum, vai ter o trabalho somente do acompanhamento. Hoje, você vai ter o quê? Uma visão mais estratégica do teu negócio. Poxa, essa minha atividade que eu estou fazendo hoje aqui, o encerramento do Simples Nacional, o encerramento do certificado do ISS, esse cliente emitiu com a nota fiscal correta, esse valor está correto, o que eu posso agregar aqui para o meu cliente de conhecimento? Então, para quem está fazendo no operacional, vai sobrar mais tempo, mais tempo para ele poder estar pesquisando a vida do cliente e o histórico e agregar valor nisso aí, agregar valor através da informação. Então, a contabilidade digital veio exatamente para isso, porque hoje, se o contador realmente ficar preso à aceitação da tecnologia, ele não vai conseguir sobreviver, porque outros escritórios conseguem engolir ele, está entendendo? Nós temos escritórios hoje no Brasil que tem 3 mil clientes, 4 mil clientes, 5 mil clientes. Então, hoje, como é que funciona a contabilidade para o meu escritório? Eu tenho clientes que tem loja física, mas 50% da minha carteira é digital. São clientes que eu nunca vi pessoalmente, mas que eu atendo aqui digitalmente, através do WhatsApp, através de uma plataforma do Zoom, está entendendo? Então, assim, é grandioso o poder da contabilidade. Vocês que estão perto de se formar em contabilidade, já tem que ir nesse viés, já colocar na veia de vocês a tecnologia. Eu sei que é uma barreira, mas, assim, Arisvan, às vezes eu não sei mexer num programa, eu não sei fazer isso, fazer aquilo. É o velho YouTube. O YouTube tem várias informações. Quando você quer fazer uma postagem no Instagram que você não sabe, você não coloca no YouTube lá como fazer, né? Então, não tem desculpa. contabilidade, né, Arisvan? Oi? Quando a gente está curioso por fazer alguma coisa, não tem barreiras. Não tem barreiras. Exatamente, exatamente. Então, assim, o conhecimento, ele só é válido quando tem ação por trás. Se você tem um conhecimento, se você tem uma potência, se você tem realmente um objetivo de vida, você não colocar em prática, dizer, ah, eu vou deixar para amanhã, eu não vou fazer, eu não sou capaz, a minha cidade é muito pequena e tudo, para você ter noção hoje, o contador dos maiores plays do mercado, como o Tirolipa, como o marido da Simone, né, que é da Cimari, ele veio do interiorzinho de BH, de Minas Gerais. Então, para você ver o potencial que o mercado digital vai oferecer. Não tem aquela desculpa, mas hoje, dizer, ah, a minha cidade só tem 5 mil habitantes, só tem 10 mil habitantes. Não tem, porque a internet te proporciona isso. Eu vou até te mostrar aqui como conseguir esses clientes e como funciona essa monetização, né, porque a gente tem que falar e tem que mostrar a prática, né, exatamente para justamente justificar o que nós estamos falando na operação. Então, eu tenho hoje no meu grupo aqui de Mastermind, que são os 10 maiores contadores do Brasil que atendem o mercado digital, contadores que Wendel Carvalho, Wendel Carvalho que vende milhões por mês, a contadora dele que é amiga minha, praticamente é do interiorzinho também de São Paulo, para você ver como a distância não impacta, né, a barreira que está aí na nossa mente. Se a gente colocar a barreira na nossa mente que realmente a gente não consegue otimizar o nosso processo dia a dia, ter poder de escala e recorrência, não vamos crescer. E se hoje você está aí trabalhando no escritório de contabilidade, seu contador não está atento a essas informações, você pode chegar para ele e fazer um trabalho bacana e dizer, ó, agora é a hora do meu aumento, né, eu quero o meu aumento porque eu consegui trazer isso aqui inovador para o escritório e quem sabe você se tornar sócio do escritório e posteriormente quando você se formar aí na faculdade Marcius Baturité, montar seu próprio negócio, tá certo? Pronto, pessoal, então, tudo entendido, referente a sua primeira parte, vamos às formas de monetização, às formas de tecnologia que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá certo? A parte que o pessoal gosta, viu, Erisbano? Bacana, tranquilo. Então, Juliane, eu vou trazer algumas tecnologias que nós utilizamos anteriormente. Erisbano, qual o sistema contábil que vocês utilizam no escritório de contabilidade? Quando iniciou a pandemia, ali em 2020, o meu sistema era no desktop, no computador, então, todo mundo que fosse acessar, mesmo que sendo um home office ali de casa, teria que entrar no servidor para poder fazer o acesso todo. Primeira atitude, o sistema contábil em nuvem. Hoje, nós temos o sistema do Fortes, nós temos o sistema do domínio. De qualquer local do país, do mundo, você consegue acessar o sistema, somente com seu e-mail e seu telefone. Então, não precisa eu acessar mais o computador do meu escritório. Eu tenho um link do sistema da Fortes que eu consigo ver toda a movimentação do meu cliente, toda a movimentação dele financeira, movimentação de vendas. Então, isso faz parte da tecnologia e isso faz parte da contabilidade digital. O sistema está em nuvem porque traz até uma segurança maior com relação ao backup. Vamos imaginar que alguém foi ali no seu escritório e durante o período da noite roubou seu servidor. Roubou seu servidor, pronto. Acabou com o escritório porque perdeu todos os dados, não é isso? E o sistema em nuvem, não. O sistema em nuvem, você vai lá, a informação está da mesma forma porque ele é um sistema que não vai depender do físico, ele é totalmente digital. Outro sistema também muito interessante é o ASAS, que é um sistema de gerenciador financeiro. Então, hoje, praticamente todas as pessoas estão buscando um sistema de cobrança de forma automática. Como é que o ASAS funciona? A Juliane, ela tem ali uma imobiliária que ela trabalha com sistema de locação de imóveis. Então, na carteira dela de clientes, ela tem 60 clientes e todos os meses ela vai ter que ir no banco, no Banco Central do Brasil emitir o boletozinho bonitinho. Aí, poxa vida, isso aqui é um saco. É emitir 60 boletos manual, às vezes o banco envia de forma automática e tudo. Então, o que o ASAS vai proporcionar? Você cadastra os dados do cliente única vez na recorrência. ASAS, eu quero que esse cliente, eu quero que você cobre esse cliente aqui R$100 por mês durante 12 meses. E o ASAS ainda vai mais além. Ele é um bom cobrador. Você não precisa contratar uma pessoa para cobrar, por quê? Ele manda mensagem no SMS, ele manda mensagem no WhatsApp, ele manda mensagem no e-mail. Se a pessoa inventar desculpa que não recebeu o boleto nem nada, tem como você entrar dentro do sistema do ASAS e visualizar qual foi a data e o horário que a pessoa abriu aquele boleto. Então, a Juliane emitiu um boleto para mim hoje, aí ela consegue visualizar. E o Swerisvan não acessou o boleto. Ela vai lá no sistema dentro do ASAS e manda o e-mail de novo. Quando ela dá um clique lá, chega a mensagem. No WhatsApp da Elisvan chega a mensagem no celular para SMS e chega no e-mail novamente. Então, você tem todo o controle financeiro com relação a isso aí. Nós temos vários sistemas aí. Nós temos o ASAS, nós temos o Yogi. Então, vamos imaginar que uma contabilidade tem 100 clientes. Se ele tem 100 clientes, ele cadastra o cliente dele na recorrência e todos os meses ele faz o acompanhamento bem bonitinho. Ele mostra em tempo real quais são os clientes que pagaram, quais são os clientes que são inadimplentes. Então, olha que interessante. Olha quanto de energia você vai economizar e vai ganhar com relação a isso aí. Justamente por conta disso. Você não precisa contratar uma pessoa para estar cobrando ninguém. Você não precisa estar indo no Banco do Brasil, no Bradesco, e digitar o boleto manualmente. E o mais interessante do ASAS é que ele só cobra, só débito quando o seu cliente paga. é 99 centavos cada boleto e 59 centavos por mensagem. Então, olha que interessante. Se você tem aquele cliente que dá trabalho de pagar que tem inadimplência alta, não precisa se preocupar porque só vai ter um gasto quando o cliente realmente de fato pagar. Então, olha que interessante essa forma. Então, se o seu contador não trabalha com o ASAS hoje, se você está trabalhando e vê que ele tem essa dificuldade no seu escritório, com certeza se você fizer a implantação do ASAS em menos de 30 dias você será promovido. Então, outro sistema também de assinatura eletrônica é o ClickSag. Para que serve o ClickSag? Ele serve justamente para ter essa troca de informações de documento. Chegou um cliente novo na sua base, em vez de eu mandar o contrato por WhatsApp do cliente, eu mando através do ClickSag. O cliente recebe o contrato, ele assina com o código e automaticamente o e-mail retorna já com as assinaturas eletrônicas dos dois. Então, olha que bacana, não precisa mais você estar imprimindo um contrato nem um contador assinando. O próprio ClickSag faz essa assinatura eletrônica. E tem outros sistemas também de assinatura eletrônica, você pode até tirar foto, está entendendo? para depois dizer eu não assinei esse contrato. Não, não foi eu não, mas está aqui a sua foto. Então, para você ver o tanto de tecnologia e quanto nós estamos conversando aqui, quantos programadores estão fazendo sistemas mais avançados para lançar para a sociedade? Então, a contabilidade digital é isso, pessoal, é você realmente investir baixo para ter um retorno recorrente maior com relação a isso aí. Porque a partir do momento que hoje, para você construir um ciclo de contabilidade, você consegue dar a sua casa mesmo, basta um computador e basta mil reais, praticamente, porque você vai pagar 300 reais no sistema contábil e está começando agora, você vai pagar 100 reais de internet, vai pagar a energia da sua casa e pronto, vai começar, vai fazer uma paginazinha de venda. Então, hoje, você que está iniciando na contabilidade, quer ser empreendedor contábil, não se ligue muito à questão de montar uma estrutura física, ah, eu vou começar a grande, não, é um degrau. Quando a Arizona começou, eu comecei pequeno mesmo, só era eu e meu sócio, ali no dia a dia, na caminhada, então, a gente não tinha um espaço grande, a gente já fazia um planejamento, nossa, eu vou daqui a um, dois anos ir para um espaço maior, que é o que está acontecendo hoje, a gente já cresceu de tal modo, e posteriormente, já vai ter que buscar um espaço maior para agregar. então, o outro ponto também interessante, vou colocar aqui para vocês, é o I Love PDF, né? Hoje, a gente sabe que o I Love PDF tem vários benefícios, principalmente na compactação, a gente que trabalha hoje com junta comercial, com receita, contrato social, documento junto ao banco, eu utilizo muito o I Love PDF para juntar documentos, transformar PDF em Word, então, tudo isso traz um ganho, né, de tempo em relação a essa questão, mas no cliente passar um contrato aí no PDF, e aí você viu que ele digitou uma cláusula errada, aí você vai ter que digitar todo o contrato novamente? Não, você vai colocar no I Love PDF e anexar, e transforma o PDF no Word, então, já tem essa facilidade com relação a isso aí. Outro também sistema que alguns escritórios de contabilidade utilizam, é o PIPiFi, que é um CRM de vendas, é mais para a questão de rastreio de clientes mesmo, vamos supor que 10 pessoas entram em contato hoje com você, perguntando se os seus serviços contábeis, aí você faz todo um lançamento de CRM de vendas para ver como é que foi o atendimento, ah, o cliente não fechou a venda, eu vou marcar lá de retornar para o cliente daqui a três dias, então, ele faz todo esse acompanhamento em relação a essa parte de gestão, de vendas mesmo, específico. Outro também sistema muito interessante que eu utilizo no escritório de contabilidade, é o Notas, ou é Notas, o Speed. O que eles fazem, Arisman? Vou explicar mais à frente, tá certo? Eles são sistemas que são vinculados ao CNPJ do cliente e à prefeitura para emitir as notas de forma automática. Vamos imaginar que você tem o seu comércio varejista aí, você é um grande marketplace do Shopping e do Mercado Livre. A Juliane tem ali uma caneca personalizada da Faculdade Macias Baturité, então ela quer vender essa caneca para todos os alunos, da graduação dela da faculdade. Então vamos imaginar que na faculdade esteja 3 mil possíveis, que a gente chama, clientes. Então ela fez lá bonitinho, fez lá um combo, a gente chama um combo de uma caneca personalizada e fez uma blusa. Se 200 pessoas naquele momento que a Juliane anunciou efetuarem a compra desse produto, o tanto de tempo que a Juliane ia ter que fazer manualmente 200 notas, concorda? Então o que é que eu faço? Eu chamo o notas, o e-notas e o speed, um ou outro deles, a gente vai, a gente deixa muito aberto para o cliente em relação ao preço, ele vai e pega essas informações da base de dados da Juliane e dos clientes e emite a nota de forma automática. Imposto da nota fiscal, ela embala a mercadoria e despacha via correios. Olha que interessante quanta economia de tempo em relação a isso aí, tá certo? Então é muito interessante também tanto o notas como o e-notas como o speed. eu utilizo os três hoje nos meus clientes, vou até mostrar mais à frente como funciona. Então pessoal, deixei por último a cereja do bolo, né? Aqui nós estamos na área do mercado digital, é uma área que eu atuo fortemente desde 2018 para cá, eu tive muito sucesso com relação aos clientes. Vou fazer uma abordagem dos cinco principais clientes e mostrar como você consegue captar esses clientes e onde eles estão faturando, né? A gente imagina do lado onde existe uma receita, existe um contador do outro lado para poder regularizar aqueles débitos e dar um suporte maior para os clientes. No mercado digital, é uma concepção totalmente de uma loja física do tradicional, porque no mercado digital, quem está monetizando, quem está vendendo, muitas vezes ele fica em casa, o empreendedor. Então aquele cara que passa o dia todinho dentro de casa, vendendo seus produtos, vendendo seus custos, justamente para obter uma receita, porque ele tem praticamente uma despesa muito baixa. Ele não vai ter uma despesa com aluguel praticamente porque ele vai usar o escritório virtual, está entendendo? Para construir a empresa dele. Então hoje no mercado de atuação do digital, nós temos a figura dos infoprodutores. Infoprodutores é o responsável por toda a produção do infoproduto, de conteúdo até os bastidores, com estratégia de margem digital, estratégia de design e edição de vídeo. Então vamos imaginar, até eu fazer uma pergunta para a Juliane, qual a expertise dela hoje no mercado, Juliane? Bem, trabalho com educação e venda de cursos. Venda de cursos, pronto. Então estou falando com a infoprodutora, porque a Juliane entende mais do que eu. Então se infoprodutor é o quê? É aquela pessoa que tem um determinado produto, um determinado conhecimento, tanto na parte de marketing, um pouco na parte de edição de vídeos, e quer levar aquele conhecimento para outras pessoas. E onde estão essas pessoas? Estão no meio virtual, estão nas plataformas. A Juliane, ela vai desenvolver um produto na área de educação. Vamos supor, um produto aqui na área de educação, contabilidade de custos. Como reduzir as despesas da sua empresa através da contabilidade de custos? Pronto. Esse é o produto dela. desse produto dela, ela vai fazer 20 videoaulas, especificando cada um. Primeira videoaula, gestão de estoque. Segunda videoaula, você pode falar de como reduzir as suas despesas fixas. Terceira videoaula, como impactar positivamente os seus colaboradores para obter uma venda maior. Beleza. Fez todo esse curso aí, ela vai empacotar e colocar na plataforma para vender. A partir do momento que ocorre a venda dentro da plataforma, automaticamente ela vai obter essa receita de venda. Então, nós temos também a figura do expert. O que é o expert hoje? Hoje, o Erisvan é especialista na área de infoprodutos. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não sei como empacotar isso aí. Então, a Juliane vai me passar um inscrição. Erisvan, eu quero que você faça a aula dessa forma aqui. Eu quero que por semana você faça tantas lives no Instagram. eu quero que você faça tantos postais no seu feed. Eu quero que você faça tantos postais no seu stories. Então, eu sou o expert. Eu que tenho conhecimento do produto. Vamos supor que, vamos imaginar que é um nutricionista. Ela vai falar sobre gordura do fígado. Ela entende muito do produto dela, gordura do fígado, mas ela não sabe vender. Então, ela vai contratar quem? Vai contratar o infoprodutor, que ele vai fazer todo esse empacotamento, tá certo? Em relação ao produto. E no mercado digital também, nós temos uma outra figura, que é o afiliado. O afiliado, todo mundo que está aqui pode ser afiliado, que é o quê? É a pessoa que deseja vender aquele infoproduto. Ele faz uma solicitação de afiação via plataforma. Então, se a Juliane, ela está vendendo canecas aqui personalizadas da faculdade, está vendendo blusas, e eu acho interessante, isso aí, eu disse, ixi, ele é um bom produto. Eu acho que todo mundo vai comprar. Aí a Juliane vai lá e diz, o meu produto é R$100, e eu vou dar um comissionamento de 50% para quem vender. Aí eu solicito a afiliação dentro da plataforma, porque depois eu vou mostrar as plataformas aqui para vocês, e gera um link de venda para mim. Aí eu vou chegar aqui para o meu amigo, rapaz, na faculdade ele pensa que caneca bonita e blusa bonita também, quer dar uma olhadazinha aí e tudo? Aí eu passo o link para o meu amigo. Quando eu passo o link para o meu amigo e ele gostou e comprou, automaticamente a plataforma separa. Ela separa o valor da Juliane, ela separa o valor da Elisvan e fica com os 10% de comissão para ela. Então repare que você pode atuar também de forma digital. Você pode fazer alguns campanhas também com relação a isso aí. Outro ponto importante é o gestor de tráfego. Ele é o responsável por estratégias de marketing e divulgação com objetivos específicos. Geralmente ele anuncia no Facebook, Instagram, Google e Tabola. Quem nunca foi perseguido pelaquele tênis ideal, pelaquela roupa ideal, pelaquela sandália ideal? Quanto mais você abre o seu celular, mais propaganda tem daquele produto. Por quê? O gestor de tráfego ele é responsável por esse anúncio. Dentro do Facebook, do Instagram, você consegue se cadastrar na plataforma sobre as afinidades que você tem. Então se o Elisvan tem afinidade por tênis, tem afinidade por esporte, futebol, ele tem afinidade por área financeira, todo mundo vai bombardear a todo momento desses produtos, porque eles conseguem drenar e ser o público. Qual é o meu público? Ah, meu público é pessoas que gostam da área financeira, pessoas que gostam do esporte. Então o gestor de tráfego ele é responsável por as estratégias de marketing, ele é responsável por essa parte das vendas. E geralmente hoje está muito alto no mercado porque ele cobra um valor fixo das empresas, geralmente é mil reais por mês, ainda cobra um comissionamento das vendas. Então se a Juliane está vendendo um produto dela, eu digo, a Juliane quer vender cem mil por mês? Quero vender cem mil. Tá certo. Me paga mil reais fixos e três por cento de comissão. Agora você vai ter que fazer investimento no tráfego, que a gente chama, que são nada mais que os anúncios patrocinados. Então hoje nós temos duas formas de estar na internet, de ter visibilidade. Como assim, Elisvan? O meu produto chegar até vocês, eu tenho a forma orgânica, eu vou ficar trabalhando ali no meu blog, nas minhas redes sociais, e se eu quiser acelerar, eu tenho a forma patrocinada. Então hoje, na contabilidade, tem muito dessa questão. Se Elisvan quer levar Contábil Prime para o Brasil todo, eu tenho que jogar anúncio para o meu público-alvo, para o meu nicho do meu escritório. Quando eu jogo um anúncio, esse cliente cai dentro do meu site, automaticamente dentro do meu site, ele clica no meu botão do WhatsApp e cai no meu telefone, no meu setor de vendas. Então esse é o processo de monetização que os contadores têm que ter. contador tem que ser voltado para um nicho específico. Ah, eu vou atuar aqui no digital. Então vamos lá. Vamos alterar um pouco nossas redes sociais, vamos começar a fazer umas postais, vamos colocar umas hashtags, vamos fazer um patrocinadinho ali de R$100, R$80. Dessa forma, você vai ganhando audiência e vai chegando os clientes também para você. Então, principalmente, a gente vê hoje muito site de contabilidade estagnado mesmo, muito parado, com muita informação específica. hoje o cliente é visual. Se você não consegue vender para o cliente nos primeiros 4, 5 segundos, praticamente você perdeu a venda. E hoje é muito visual. As mulheres entendem muito com relação a isso aí. Poxa, se ela quer aquela roupa ali que fica bacana no corpo dela, se eu colocar uma promoção, com certeza ela vai comprar. Ela não vai deixar para comprar de noite porque ela sabe que vai perder a oportunidade. Da mesma forma. Então, hoje, os anúncios patrocinados são mais fortes, é uma forma de trazer mais clientes para todos os stories de contabilidade. Outra pessoa também que nós temos de grande relevância são agências de lançamento. As agências de lançamento, elas são responsáveis por todos os bastidores da produção. Ela é um pouco diferente do infoprodutor porque o infoprodutor é aquela pessoa que atua sozinho. Ele não tem um equipo por trás dele. A agência de lançamento já é diferente. Eu sou uma agência de lançamento, aí eu chego para a Juliane e digo, Juliane, deixa eu criar a tua estratégia, deixa eu criar a edição dos teus vídeos, deixa eu criar o teu marco digital, fazer o atendimento do teu produto, você deixa eu fazer isso porque dessa forma você vai ter uma receita bem maior. Então, o que acontece? As agências de lançamento fazem justamente isso, elas dão toda a estrutura para o expert, para que ele foque somente em quê? Foque somente na live, foque somente na formação do curso dele. Então, nós da contabilidade, eu percebi que aí é um negócio para mim, porque meu custo é zero, eu não vou estar me deslocando para visitar meu cliente, porque meu cliente está indo na internet, está entendendo? Hoje no Rio de Janeiro eu tenho dois clientes, eu tenho um cliente em Goiânia, eu tenho um cliente em São Paulo, que eu nunca conheci, mas por quê? É um atendimento totalmente diferenciado em relação à parte do digital. Pronto, trazer mais outra novidade aqui com relação às plataformas de venda dos infoprodutos. Hoje, praticamente, nós temos as cinco maiores, que é a Hotmart, Monetize, Eduz, a Bripe e a Kawai também. Dentro da Hotmart, se você conseguir consultar hoje ou amanhã, aí tem cursos voltados justamente para quem quer iniciar no mercado digital. Então, se você é estudante de contabilidade, se você é contador, não entende nada praticamente dessas plataformas digitais, você vai lá e pesquisa, porque ele já deixa bem exemplificando tudo isso, está entendendo? Então, é vários conhecimentos que você pode obter. Você que praticamente não tem nenhuma informação referente a isso aí, na Hotmart tem vários cursos, vários cursos mesmo que você consegue obter esse conhecimento. Então, o que foi que eu percebi? Ah, a Contável Prime precisa se posicionar referente a isso aí. Então, já pausei o meu site, da Contável Prime esses dias, porque eu estou reformulando novas estratégias para poder atrair esse público. Então, hoje, na minha carteira de clientes tem 50% de clientes voltados a isso aí, por conta dessa questão. Hoje, o contador também é muito base da confiança. Eu tenho muito cliente que vem no orgânico, que eu não gasto nenhum real com ele. Por quê? Porque eles vão já ter uma confiança no mercado, já ter uma credibilidade. Então, feito isso aí, com certeza você vai conseguir, o seu setor de contabilidade vai conseguir ter um posicionamento maior em relação ao mercado. Eu vou até deixar aqui também alguns contadores para vocês que falam muito dessa contabilidade digital já usam ferramentas de contabilidade digital para vocês abordarem também e começarem a seguir. Hoje, praticamente, nós temos que ter uma mente mestre. Tem que escolher cinco pessoas ali para você seguir e conseguir os objetivos. Então, hoje, o meu grande mestre é o Anderson Hernandez, porque o Anderson Hernandez é da Tactos, na contabilidade, que é uma das maiores do Brasil. Temos o nosso professor Felipe Guerra, que é do Conselho Regional de Contabilidade. O Felipe também, eu iniciei com ele no primeiro curso de SPED, quando ele era uma salinha bem pequenininha ali também e tudo. Então, assim, ele já enxergava que a tecnologia contábil ia chegar no nosso nível, o nível dos SPED. Então, você vê, o Felipe tem vários cursos voltados nessa área, tanto ele é contador como é curso também. Se você está aí, é estudante de contabilidade, e vê que os seus colegas têm um gargalo, têm uma dificuldade, por que não você empacotar isso aí para poder fazer, está entendendo? Então, por que não você montar estratégia para passar na prova do CRCE? Então, assim, monte um curso, vamos passar na prova do CRCE? Você vai lá, você é estudante, você é aquele cara que só tira nota 10 e tudo, monte a sua estratégia, está entendendo? Porque você está deixando de ganhar dinheiro. Ah, eles não é fácil? Não, não é fácil, mas é tudo com prática mesmo, só vai prática no dia a dia. Nós temos hoje também o Leandro Bueno, contador, o Leandro Bueno também é um dos grandes setores de contabilidade, contabilidade do futuro, a contabilidade do futuro é um incubador contábil, ele pega aqueles contadores que estão iniciando a trajetória contábil, que não tem nenhum cliente ainda, ou que já tem algum cliente que quer implementar, quer alavancar e quer crescer, eles têm planos muito bons e preços bem acessíveis mesmo, que é a contabilidade do futuro, então, assim, ele é como se fosse um pai ensinando um filho a andar, né? O filho está ali, meio que caindo, uma coisa ou outra, e a contabilidade do futuro, ela praticamente tem vários mentores, os melhores do Brasil, que você consegue marcar a mentoria exclusiva. E, claro, não pode faltar também, eles vão a contador digital, né? Para vocês seguirem nas redes sociais, porque a gente está reformulando e próxima semana vai vir muita coisa boa também. E o nosso da contabilidade, contábil Prime e CE, nossas redes sociais. Então, com isso, você vai conseguir realmente impactar de forma positiva os seus clientes. Então, se você é estudante de contabilidade, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Ter um propósito de vida. Eu quero ser empreendedor contábil ou eu quero trabalhar realmente no escritório de contabilidade, mas que lá eu possa ser coordenador, possa ser uma pessoa ali que posteriormente possa ser sócio. Porque hoje na contabilidade tem um negócio muito interessante chamado partnership, que é quando você, através do seu trabalho, se torna sócio de um escritório contábil. Você tem uma fatia de bolo, um percentual daquele escritório contábil. Então, você tem duas vertentes, você que é estudante. Ou ser empreendedor contábil ou você realmente ser um gestor ali do escritório. Um gestor operacional que você pode agregar cada vez mais. Porque dentro da contabilidade é uma gama, como eu falei. É a certificação digital, você tem um BPO financeiro, você tem os escritórios virtuais. Então, tudo isso vai fortalecer o nosso poder de renda, monetização. Porque, lembre-se, o melhor negócio é o nosso na recorrência. Por quê? Vamos imaginar uma loja de sapato. Todo mês ele tem que buscar cliente. Loja de sapato. Na contabilidade, você tem que buscar cliente? Tem. Mas se você cuidar da sua base, é uma receita certa para você crescer. É uma receita certa para você crescer. Então, esse é o diferencial. Esse é o lado bacana da contabilidade que você vai ganhar na recorrência, né? Perfeito. Perfeito. Olha, muitas informações para vocês hoje, hein? Obrigada, Isa. Muitas informações. Eu vou retirar. Eu nem pedi permissão. Posso retirar aqui, né? Pronto. Perfeito. Então, assim, foi bem bacana. A gente foi para algumas perguntas, as pessoas ficaram com algumas perguntas. Vamos verificar aqui no chat. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Muitas informações, né? Na noite de hoje. Muitos programas aí para vocês pesquisarem mais, acessarem. Curiosidades. A Nadelane. Nadelane, tudo bem? Parabéns. Por compartilhar aí. Está dando os parabéns, professor Islã. Obrigada, realmente. Muitas informações hoje. E o difícil para mim, né? É a questão da curiosidade. Mostrou vários programas. Isso aí é uma ponta. Vocês têm outros programas similares para ajudar nessa rotina de dia a dia. Na FMB, uma das primeiras disciplinas, que é o projeto interdisciplinar, eles fazem justamente isso. O que é que vocês querem? O que é que vocês têm tesão? O que é que vocês gostam de trabalhar dentro da contabilidade? Eu sei que é muito novo, mas eles começam a esboçar ali um plano profissional para eles. Isso aí é já jogando ideias para esse mundo tecnológico, para esse mundo digital. E quem se identificar com isso aí e tiver curiosidade, é uma casada muito certa, né? Para ter acesso profissional. E aí fica a cooperação dos espaços, que hoje é usado tanto na contabilidade como em qualquer outra profissão. a ocupação cooperativa com um dos espaços que nós temos, trazendo o call working aí. A certificação digital, que é um outro ponto que vocês podem agregar. Então, pesquisem mais sobre isso. Tem também a questão da contabilidade digital, que realmente foi a cereja do bolo. Até me fez repensar sobre o uso das minhas redes sociais. E vai fazer vocês repensarem também a de vocês, né? Então, belíssima aula. Muitíssimo obrigado. O pessoal está dando os parabéns aqui. Lembrando também, antes de encerrar e passar as palavras finais aí para o professor Erisvan e a nossa gratidão aqui na FNB pela palestra brilhante. A lista de frequência que está no chat, vocês precisam preencher essa lista para receber certificação, tá? Da palestra de hoje. Então, não esqueçam de deixar o nomezinho de vocês lá, tá? Professor, muitíssimo obrigado pela riquíssima palestra, tá? E a FNB está de portas abertas, os polos. Muito obrigado pela audiência, o pessoal de Natal que está aqui, de Palmaça, de Baturité. Um abraço a todos os alunos da FNB. Palavra sua na nossa live. Pronto. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente, eu fico muito feliz em ajudar os estudantes de contabilidade, contadores também, porque eu já estive aí no lugar de vocês. Então, assim, a minha dica é realmente seguir um propósito de vida. Vamos imaginar fora da caixa, independente de onde você esteja. O Brasil é imenso, o mundo é imenso. Eu já tive praticamente... Já abri empresa com cliente em Portugal, cliente nos Estados Unidos. Então, assim, há uma infinidade de possibilidades. Não vamos nos atentar somente ao local. Gratidão muito mesmo à faculdade. Fico feliz se vocês tirarem um print, né, e me seguirem também nas redes sociais como forma de agradecimento ao meu trabalho. Obrigado. Vamos marcar o professor. E um abraço. Muito obrigado aí. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado.